Música No último dia da conferência global NextGen, organizada pelo movimento Parlamento e Fé, os debates começaram cedo no Palácio Tiradentes. Nos centros das discussões, temas como os desafios das comunidades de fé, como ser um agente transformador e transformando a esfera política, com a participação de deputados, senadores e servidores de diversos países. Para Rafael Satie, analista político e especialista em comunicação, embora o ditado popular diga que política e religião não se discute, esses são temas que precisam de atenção e devem caminhar juntos para o desenvolvimento da sociedade. A gente tem visto que, durante muitos anos, as pessoas falaram isso, que política e religião não se misturam. Isso é uma falácia, evidentemente, programada para que justamente o Evangelho, como cristão como um todo, não se adentre dentro desse conceito e dos lugares de tomada de decisões. Afinal de contas, nós somos cristãos e somos pagadores de imposto, nós temos uma vida comum e a gente precisa ser parte das tomadas de decisões. O cristão, o evangélico, não é de agora que está se envolvendo na política. Algumas pessoas trouxeram esse assunto à tona em razão das últimas eleições e da proximidade dos evangélicos com determinados políticos que têm a sua ideia e têm os seus anseios mais próximos daquilo que os cristãos e os evangélicos também têm como anseio. Também no Palácio Tiradentes, várias reuniões foram realizadas com temas sobre política e fé. Uma delas foi o seminário para pastores e líderes, com o objetivo de debater a política e instruir os jovens para que o conhecimento promova transformações na sociedade. O Parlamento e fé trabalham especialmente em sembrar em os deputados e em os senadores e em os jovens objetivos que liberem a gente de pressões e tenham uma esperança, uma vida muito melhor do que elas têm. Por isso fizemos esta conferência neste lugar tão importante. Um outro tema debatido foi empreendedores, chaves e oportunidades para o desenvolvimento, produção e trabalho. O moderador foi o analista político Diego Beckler. A ideia central de tudo isso é capacitar os jovens, dar-lhes as ferramentas necessárias para que eles possam se insertar no mercado laboral e, sobretudo, também no mercado financeiro, que é algo muito importante, tendo em conta o mundo globalizado. No plenário do Palácio Tiradentes, o tema gestão de emoções ficou a cargo da deputada da Argentina, Mariana Bentos. Ela falou sobre a importância do autoconhecimento para expandir ideias. Além disso, é necessário sabermos como colocar as palavras. É importante conhecermos a nós mesmos, quem somos. Em política muitas vezes pensamos que temos que ser fortes, mas é necessário saber o que sentimos e colocar as palavras. Porque muitas vezes nossas emoções estão reprimidas, guardadas e se reflejam através de conductas, através do enojo, golpeando uma porta. Então, essas emoções devemos gestioná-las, entendendo que precisamos ajuda de outros. Para fechar o Congresso Internacional Fé e Política, o tema Influenciar o Campo Cultural e Educacional para Gerar uma Transformação, teve como moderadora a secretária parlamentar da Argentina, Noemi Perpétua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto